Vitória chorou um pouquinho na hora da vacina, mas os pais sabem que a imunização é importante para a saúde da bebê. A menina está com três meses e com a caderneta em dia. A gente tem essa preocupação por causa das vacinas, a gente está vendo tantos casos de crianças com bronquiolite, e aí mais do que nunca a gente tem que estar imunizando a criança. Franciele também é cuidadosa com o cartão de vacinação da Liz. A menina completou um ano e a mãe já trouxe para receber as doses indicadas para a faixa etária. É importante trazer para vacinar, por causa de doenças, gripe, depois da vacina da gripe, melhora muito, ela não fica muito resfriada também, o irmão dela também, sempre trago. Campos aderiu a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, lançada pelo Ministério da Saúde. Os pais ou responsáveis legais poderão levar os filhos de dois meses até 15 anos completos para atualizar a caderneta de vacinação de rotina, além de também poder receber a imunização contra a Covid-19 e gripe. São cerca de 47 doenças prevenidas pelas vacinações do Ministério da Saúde. E no caso da multivacinação, a gente vai oferecer a multivacinação para todas as vacinas nessa campanha desse ano, diferentemente dos anos anteriores em que a gente fazia uma dose extra da gotinha. Nesse ano não vai ter essa dose extra, vão ser todas as vacinas da multivacinação. E a gente sabe que tem muita mãe atrasada com vacinação, portanto essa é a hora, porque tem gente internada hoje com doenças que são prevenidas por vacinas. De segunda a sexta-feira, as doses ficarão disponíveis em 39 salas de vacinação espalhadas em todo o município. Nos finais de semana, a imunização será mantida na sede da Secretaria de Saúde e na Clínica da Criança, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos também está atenta ao grande número de casos de catapora no sul do estado do Espírito Santo. A vacina também está disponível na rede pública de saúde. A varicela é altamente contagiosa para quem ainda não teve a doença ou não está vacinado contra ela. Isso é para a gente já um sinalizador do que pode estar acontecendo, que possa acontecer no Norte Fluminense. E Campos só tem 45% de cobertura, ou seja, menos de 50% da população de Campos tomou vacina de catapora. Ou seja, isso prenuncia o caos que a gente pode estar vivendo agora nas escolas, nas creches. Então, portanto, aproveite a oportunidade que você vai ter nesses próximos dias agora, a partir do dia 26, e coloque a vacina do seu filho e da sua filha em dia, porque você sabe que a responsabilidade também é sua mãe, pai, porque seu filho não pode ir sozinho no posto tomar vacina. Em Macaé, a imunização acontecerá nas estratégias de saúde da família, unidades básicas e na casa da vacina. Tanto a região serrana quanto a região urbana está coberta com salas de vacinas e estarão disponíveis para atendimento ao público. A campanha é destinada a crianças a partir de zero ano de idade, então dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, em diante, e adolescentes até 14 anos de idade. O objetivo é controlar e prevenir doenças com a atualização da caderneta de vacinação. Essa campanha é uma campanha de atualização de cartão, então você precisa levar a criança ou adolescente juntamente com o cartão de vacinação, para que a equipe olhe e veja se tem alguma vacina em atraso, alguma vacina que necessita ser feita.